Os grandes responsáveis pelos meus 4 quilos Oi amores de mami, voltei! E quando a gente volta de viagem, o que fazemos? Vídeos de comprinhas Música E antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha e ativar a sinetinha Gente, que saudades, que saudades Ficarem fora de casa um mês Foi maravilhoso Eu confesso pra vocês que foi a melhor viagem da minha vida Foi a minha segunda viagem com o papi Desde que nós nos casamos fora a lua de mel Foi nossa segunda viagem juntos, sozinhos E foi maravilhoso Mas voltar pra casa também é bom Saudades de todo mundo Saudades dos meus cachorrinhos E saudades de vocês Logo volto com as lives E eu ganhei e comprei várias coisinhas por lá Eu saí do Brasil prometendo para o papi Que eu não ia comprar absolutamente nada Mas quem cumpriu a promessa Foi ele Porque ele não comprou absolutamente nada Nada, nada, nada pra ele E eu, né, já que ele não queria Eu fiz a parte dele Teve um dia da viagem que ele se estressou comigo Porque eu estava economizando demais E que ele não tinha trabalhado a vida inteira Pra fazer miséria numa viagem Aí, aí eu comecei o estrago Já que não era pra economizar Vamos gastar E eu ganhei e gastei Eu ganhei e comprei algumas coisinhas A Europa é muito mais cara do que os Estados Unidos E a gente não compra muito Mas Algumas coisas eu não resisti Este vinho do Porto aqui Eu ganhei de uma leitora Eu não sei se era uma leitora Ou se era alguém da organização do evento da palestra Estava no meu hotel Que é um vinho do Porto Eu e o papi já começamos a beber O vinho do Porto é um vinho extremamente forte Que você tem que tomar só uma dosezinha Após as refeições Que ele é digestivo Então Comecei a tomar com o papi Não sei quem me deu Mas adorei Também tinha no meu hotel Este pijama de boas-vindas Que eu recebi Tinha uma cartinha Mas eu não sei, não fui parar a cartinha, gente 28 dias viajando Ganhei este pijama que está lavadinho aqui Faltando apenas passar E ganhei muitas coisinhas de várias leitoras Vamos ver se eu consigo lembrar o nome de todas A Daniela Mora em Aveiro E a gente foi em Aveiro encontrar com ela Passear de gôndolas E ela me deu este óculos Que eu usei a viagem toda Maravilhoso É de uma marca portuguesa Que se chama Luiz Buxinho Luiz Buxinho Eu amei este óculos É um óculos português Eu usei muito na viagem E foi a Daniela de Aveiro que me deu Lindo ele A Emily Evelyn Que mora na região de Algarve Outra leitora linda, fofa, brasileira Que mora lá Ela me deu esses vinhozinhos Essas garrafinhas Que eu achei tão bonitinho Eu amo miniaturas Eu amo garrafinhas em miniatura Eu até tenho uma coleção de garrafinhas Não sei se eu já mostrei alguma vez pra vocês E eu acabei até comprando Pra dar de presente pra algumas pessoas Eu achei tão bonitinho Ó Essa é uma marca de vinhos lá De Porto Bem conhecida por lá E eu adorei Emily Evelyn A Emily Evelyn tirou um dia Matou um dia do serviço dela Pra passear com a gente Ela e o marido Uns queridos Nós fomos conhecer vários lugares Que geralmente como turistas A gente não vai E eu adorei a companhia de vocês Beijos Outra leitora muito querida Há sido aqui do canal Comenta em todos os vídeos E tá sempre nas minhas lives Ela mora perto de Valência Na Espanha E a gente foi almoçar com ela Na cidade dela Uma querida O marido dela também Beijo querido E ela me deu esse lenço Com a Com a padroeira da cidade Que é um lenço Que é bem tradicional Lá na cidade dela Que é A Maré de Deu Eu amei esse lenço Eu usei um dia lá Como Assim Eu achei muito bonitinho Obrigado A companhia de vocês Foi maravilhosa Eu amei Passar um dia inteiro Com vocês Conhecer a cidade de vocês E ver a vida Que vocês têm aí E eu achei A vida de vocês E seu marido Muito, muito, muito legal Beijo Minha linda Continue sempre aqui Com a gente No canal Ganhei de uma outra leitora Brasileira Que mora em Portugal A Laurides A Laurides mora Perto de Lisboa E ela faz Biquines e maiôs Sob medida Aí em Portugal Então quem quiser um maiô A brasileira Lindo Com preço super bacana A Laurides Fabrica Sob medida Aí perto de Lisboa Vou deixar o link dela Aqui embaixo Pra vocês E ela mandou Pra Nina e pra Fabi Que eu ainda não entreguei Preciso ir lá entregar Esses maiôs aqui Biquines Pra Fabi E pra Nina Laurides Uma querida Beijo Laurides Olha Vou levar pra Nina E pra Fabi E o meu É este daqui Eu preciso Emagrecer E ficar poderosa Pra usar Este biquíni Esse maiô Né Ainda não deu Pra usar Laurides Porque tem umas coisas Pulando pra lá As coisas Pulando pra cá Vocês me fizeram Comer muito Aí em Portugal E o resultado Não foi positivo Muito, muito, muito Tem mais alguma coisa Que eu ganhei de leitor Aqui Mas vai aparecer No decorrer Do vídeo Na Suíça Como vocês sabem A Suíça É a capital Do chocolate Aliás Lá tem chocolate Vaca Queijo Relógio Suíço E montanhas É o que tem Na Suíça E é maravilhoso Gente A Cacau Mora lá Como vocês sabem E ela mandou pra gente Este docinho Aqui da Toffee É um docinho Alemão Na verdade Ela compra na Alemanha E é maravilhoso Ela me deu Seis caixas E o que temos Ainda É isso daqui Então eu vou Então eu vou terminar De comer Tudo que eu tenho Pra comer De doce Antes da Antes da Próxima Dieta Então A Cacau Me deu Essas Toffee Dei pra mami Dei pra avó Comemos aqui Com a equipe Maravilhoso Outra coisa Que eu comprei Por lá Eu comprei Muito chocolate Da Lindt Eu fui na fábrica Da Lindt Lá Em Zurich Na fábrica Da Lindt E eu comprei Muito chocolate Foi o que eu mais gastei Nessa viagem Foi com chocolate E eu ainda tenho Essas unidades aqui Esses que eu comprei Pra mim E este que eu comprei Pra uma pessoa Que eu ainda vou Vou dar E eu achei Uma gracinha Essas caixinhas Emojis Essa aqui Tá amassada Eu achei uma gracinha Essas caixinhas Emojis E eu trouxe Pra várias pessoas E chocolate Diz que é Maravilhoso Então O que eu mais gastei Nessa viagem Foi com chocolate Nas minhas comprinhas Comprei esse chapéu Aqui num dia Que estava agaruando E ele foi meu companheiro De viagem Por vários e vários dias Que eu paguei Cinco euros Ele está amassado Vou passar ele no vapor Pra ele voltar ao normal Que eu gostei dele E tinha um dia Lá em Porto Que estava agaruando Cinco euros Por que não E acabei me apaixonando Por ele Comprei esse chapéu Na Suíça Num dia Que eu estava lá Passando por uma loja Em liquidação Cacau é a rainha Das liquidações E esse chapéu Estava por 14 francos E eu me senti muito Camila Coelho Só que não Muito Achei muito chique Vou pra minha próxima praia Com ele E eu comprei Na Ai uma loja Cacau fala sempre Que a gente estaciona Esqueci o nome Da loja Comprei Este Esta camisolinha De seda pura Da Intimice A Intimice Lá na Europa Tem de montão Em vários lugares Mas não é mais barato Do que aqui Achei tão caro Quanto Mas Eu estava de lua de mel Estava comemorando Meus 35 anos De casado E eu queria arrasar Na conquista Ai comprei Uma camisola Comprei uma calcinha Na Intimice Eu não lembro Quanto eu paguei A calcinha Mas a camisola Foram 70 euros O que é um absurdo É bem cara A Intimice É uma loja cara Mas as roupas São lindas E vale a pena Eu paguei Acho que 10 19 euros Na calcinha Não lembro Mas era Porque eu queria Arrasar Nessa viagem Queria que a minha lua de mel Fosse Diferente E tal Mas não deu muito certo Não Quando a gente chegava No hotel Estávamos os dois cansados Dois idosos E era um tal De chega pra lá Hoje não Chega pra lá Hoje não E vamos ver Se ela faz algum sucesso Aqui em casa Porque lá na viagem Ela não funcionou Comprei na Primark Eu entrei na Primark Para comprar Unhas postiças Que eram as unhas postiças Da Primark Custam 1 euro 50 centavos E estava precisando E aí eu me apaixonei Nesse tênis Que custava 16 euros E ele é Super confortável Um tênis Que eu paguei 16 euros E ele andou Muito comigo Na viagem Quando eu cheguei Eu precisei lavar Que ele estava imundo E na Primark Eu comprei Essas meinhas Toda vez que eu vou Na Primark Eu compro meinha Comprei várias Custa 3 euros E 50 Vem 5 unidades As vezes 3 unidades E é praticamente Um menos de 1 euro Cada meinha E toda vez que eu viajo Eu compro essas meinhas Na Primark Ah De maquiagem Gente Eu não entrei na loja da Sephora Eu não entrei Eu não queria gastar Eu não queria gastar na Sephora Eu não queria gastar em nada Na verdade E eu acabei comprando Dois itens Este sabonetezinho líquido Da Baleia É alemão E ele remove Toda a maquiagem Então uma vez Eu ganhei da Cacau Então toda vez que a Cacau Me pergunta O que que eu quero Eu falo desse sabonetinho aqui Então ela me deu um E eu comprei mais um E por recomendação da Cacau Comprei essa base Também na Alemanha Que chama Fit Me Fit Me Da Maybelline E eu paguei 5 euros Então como era bem baratinha Eu comprei Pra experimentar E eu ainda não tenho Muito o que falar dela Estou experimentando Zara foi o estrago da viagem Zara A Zara é espanhola Como vocês sabem Então eu não ia deixar De entrar na maior Zara do mundo E lá eu me acabei de comprar Olha Eu comprei este blazer Por 49 euros Que é um blazer Que é um blazer capinha Estava apaixonada Por esse blazer Aqui no Brasil Mas eu ainda não tinha encontrado E eu achei lá na Zara E eu comprei Por 49 euros Esse look Que eu estou usando Que também é da Zara Eu paguei 29 euros Nesta blusa 29 euros Que é mais ou menos Quase 5 Dá mais ou menos 4 vezes 3 vezes 4 120 150 reais A blusa Não é muito barato Mas é um pouco mais barato Do que ela chega no Brasil E essa calça clássica Aqui da Zara Que eu paguei 39 euros Então isso aqui Eu comprei na Zara Isso aqui eu comprei na Zara Também comprei na Zara Este casaco Porque estava muito frio Por lá E eu quase não tinha levado Muitos looks de inverno E eu paguei 39 euros Na liquidação da Zara Neste casaco Zara 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 Acabou o Zara Até que eu não gastei muito Aí eu comprei na Blue and Na Pool and Beer Deixa eu ver como é que fala Na Pool and Beer É Na Pool and Beer Na P&B Eu comprei duas peças na P&B A P&B é uma loja Não sei se ela é do mesmo grupo da Zara Mas também é uma loja com preços bons Eu paguei 29 dólares 29 euros Essa blusinha aqui Que eu achei bonitinha Adoro blusas vendadas E paguei 29 euros Nesse macacão Preto e branco Que eu achei super bonito Por 29 euros Achei que super valia a pena Então essas foram as minhas comprinhas da Zara Nem comprei demais Comprei este tênis na Sui Ai achei da minha leitora Já vou falar dele Comprei este tênis na Suíça Que ele é da marca Replay Replay é uma marca italiana Mas eu comprei na Suíça Numa liquidação E paguei 100 euros Não é barato Mas é um tênis maravilhoso Eu achei ele maravilhoso Era o meu último dia de viagem E eu comprei Aí eu entrei numa loja Lá na Barcelona Existem muitas lojas alternativas Muitas lojas de marcas Que você nunca ouviu falar Que é muito legal De fazer pesquisa de moda Em Barcelona Muitas pessoas do Brasil Vão para Barcelona Fazer pesquisa de moda Por se tratar de uma cidade Cheia de marcas alternativas E eu entrei numa loja Que tinha umas roupas alternativas De seda pura Seda pura E eu me apaixonei Por umas peças deles Por conta de ser seda pura Seda pura Não é poliéster Seda pura é um material Que aqui no Brasil Custa muito, muito, muito caro Há muitos anos atrás Nós confeccionistas Usávamos muito Mas com o passar do tempo Foi ficando inviável De se trabalhar com seda Entrou o poliéster chinês No mercado E acabaram-se as sedas puras Pouquíssimas lojas hoje No Brasil Trabalham com a seda pura E eu amo seda pura Amo Então eu comprei Algumas peças de seda pura Por conta de ser seda pura E por conta do preço De 29 euros Então eu comprei Esta blusa de seda Que eu comprei também Este shorts Que não é de seda Mas 29 Tudo era 29 euros Nessa loja Comprei este shorts Pra ir pra Orlando Comprei esta blusa De seda pura Comprei esta blusa Que eu já usei na viagem Também de seda Tudo era 29 euros Nessa loja E era tudo Do tamanho único Comprei esta blusa Comprei este Estas blusas Que precisa de bula Pra usar Ó É uma blusa quadradona Comprei Comprei E comprei este Cazaquinho De seda pura 29 euros Olha Um casaquinho De seda pura Essas foram as minhas Comprinhas Desta viagem E eu ganhei Também Por último Mas não menos importante De uma leitora portuguesa Portuguesa A fotógrafo A fotógrafo Umas queridas Verônica Mariana As maquiadoras Que me maquiaram Para o evento Umas queridas Me levaram pra almoçar Pra comer uma tal De francesinha Que é super tradicional Lá Uma delícia E o que o povo de Portugal Mais queria fazer Com a gente Era levar a gente Pra comer Por causa disso Estou 4 quilos Mais gorda Mas foi uma maravilha Estar com vocês E queria só Agradecer A todo mundo Que me recebeu Em Portugal E na Espanha Com muito carinho Beijos Até os próximos vídeos Tchau